Moçada, franguinho caipira, pra comemorar Piraíba, que nós pegamos nove gols, é a turma do Arrasta pra Arriba. Chama nós pra lá, Braquim, bora! É um pouco morta a tela, mas lá no meu canchinho, a mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela. Mas lá no meu canchinho, a mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela.